E se inscreva que meu vídeo é muito legal E se inscreve no canal e acompanha todos os vídeos de notificação E toda a informação legal Estou aqui com o trabalhador de região Ele está trabalhando na luta, no poder Ele está trabalhando em qualquer coisa A gente está fazendo um outro vídeo aqui no canal Que a gente vai ajudar Vocês que nos ajudar, eu e ele Nosso positivo Cada dia mais E a gente vai melhorar Para melhorar cada vez mais Por dia e mais E a gente Também A gente vai A gente vai Ó Clica nesse vídeo De notificação E nos ajuda A gente vai melhorar O nosso trabalho aqui Salgadinho Exatamente Muita bala Muita bala Ó Doce Muita bebida Muita bebida Cerveja Muita coca-cola E a gente vai avançando E a gente vai melhorar Melhorar É A qualidade É A gente vai A aposentadoria das pessoas Com a A melhor coisa é fazer Nos projetos, nos trabalhos, nas importâncias Nos ingressos Essencial E vamos melhorar Os trabalhos daqui de Paraty Hoje e agora Muita bebida